Fala meus queridos e bem-vindos do canal do gameplay, saindo mais um episódio de Tails, não, Tails não, Celeste of Heroes, parte 2 Vamos matar esses caras aqui E aí O que é isso? 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 Vem cá Ué, por onde foi a mina que eu bati na flash aqui? Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?